Olá a todos e bem-vindos ao canal AtecPT. Hoje falarei sobre o hidrogênio, a grande palavra da moda no mundo da energia. Dizem que ele é o combustível revolucionário que pode alimentar nossos carros, caminhões, trens, barcos e aviões. Você pode até fazer aço com ele. E a melhor parte é que o único subproduto do consumo deste combustível é novamente água e energia. Tudo isso parece ótimo, mas será que é mesmo? Vamos dar uma olhada para descobrir o que está por trás desse hype. Mas primeiro, se você está tendo problemas para lembrar o que aconteceu na aula de química, vamos começar com o básico. O hidrogênio está no topo da tabela periódica. É o elemento mais abundante do universo. Mas é um elemento muito pegajoso, então você normalmente o encontrará ligado a outros elementos, como o oxigênio, na água. Para obter hidrogênio puro, essas ligações devem ser quebradas. O método mais fácil de fazer isso é a eletrólise. Basta colocar bicarbonato de sódio na água e passar por uma corrente elétrica. As bolhas que se formam ao longo dos fios são separação de hidrogênio e oxigênio. De acordo com as leis da física, deve haver duas vezes mais hidrogênio do que oxigênio liberado pela água. Assim, o H2O é composto de dois átomos de hidrogênio, mas apenas um átomo de oxigênio. O hidrogênio é altamente inflamável, portanto pode ser queimado para liberar energia. Também pode ser usado para alimentar uma célula de combustível. Funciona como uma bateria, exceto que usa hidrogênio e oxigênio para gerar eletricidade. Os únicos subprodutos são calor e água. Você deve saber que a ideia de usar hidrogênio como combustível não é nova. A célula de combustível foi inventada no século XVIII. Mais tarde, no mesmo século, um dinamarquês chamado Paul Lacour já usava moinhos de vento para alimentar uma eletrólise que fornecia hidrogênio para suas escolas e lâmpadas a gás. Então, na década de 1960, a General Motors construiu uma picape movida a célula de combustível que hoje funciona com o hidrogênio. Quase todo o hidrogênio que produzimos hoje é usado para fazer outras coisas, como fertilizantes ou petróleo. Mas nunca se impôs como combustível. Sempre foi mais fácil e barato queimar combustíveis fósseis diretamente. Mas isso está mudando à medida que o mundo lentamente acorda para a crise climática. Empresas e países inteiros estão se comprometendo não apenas a reduzir as emissões, mas também a buscar a neutralidade do carbono. Além disso, a sua utilização como combustível é difícil de prever, principalmente devido aos elevados custos de produção e armazenamento de hidrogênio puro. No entanto, poderia substituir a eletricidade em algumas indústrias. Tomemos exemplo da indústria siderúrgica. Ela consome muita energia e é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO2. Pensava-se que apenas os combustíveis fósseis poderiam alimentar as reações químicas necessárias para transformar minério de ferro em aço, mas o hidrogênio também pode fazer o trabalho enquanto queima limpo. Uma empresa sueca disse que produziu o primeiro aço livre de fósseis em 2021. Outras siderúrgicas estão trabalhando em tecnologias semelhantes que, segundo eles, chegarão a mercado em meados da década. Mas essa não é a única indústria que pode colher os benefícios do hidrogênio. Um estudo mostrou que quase todos os navios cargueiros que ligam a China aos Estados Unidos poderiam funcionar com células de combustível de hidrogênio. Eles teriam apenas que reduzir o espaço da carga em cerca de 5% ou parar para reabastecer. Embora ainda não haja navios movidos a hidrogênio cruzando os oceanos, existem alguns projetos piloto promissores. O mesmo vale para a aviação. A primeira aeronave comercial movida a hidrogênio decolou em 2020 e a principal fabricante de aeronaves Airbus está trabalhando em três modelos movidos a hidrogênio que, segundo ela, podem estar prontos para implementação já em 2035. Voos de longa distância provavelmente serão um desafio, mas um novo estudo descobriu que até voos de curta e média distância podem ser feitos com hidrogênio. Por exemplo, o hidrogênio poderia reduzir as emissões da aviação em quase um terço. Este elemento muito simples pode realmente resolver um problema muito complicado, reduzir as emissões em alguns dos nossos setores mais poluentes. Existem muitas maneiras diferentes de fazer este produto. No entanto, a grande maioria do hidrogênio produzido é chamada de hidrogênio cinza. Hoje o hidrogênio cinza é feito de combustíveis fósseis, principalmente gás natural. Fazer o combustível do futuro, que deveria ser tão verde, é na verdade um negócio muito sujo. Se quisermos usar o hidrogênio como combustível limpo, devemos primeiro limpar sua produção. E há duas maneiras principais de conseguir isso, sendo a primeira o hidrogênio azul. O hidrogênio azul retoma o modo de produção do hidrogênio cinza, associado a um sistema de captação do CO2 produzido, que ela reforma a vapor do metano. Este tipo de hidrogênio permite capturá-los e depois armazená-los no subsolo ou transformá-los em materiais. As indústrias de petróleo e gás costumam prometer eliminar cerca de 90% das emissões ao produzir hidrogênio azul, mas a realidade é outra. Na verdade, tem uma pegada de gás de efeito estufa muito grande. De fato, a Global Witness calculou que uma das instalações de hidrogênio azul implementadas no Canadá consegue capturar apenas cerca de metade das emissões que gera. Mas apesar disso, o hidrogênio azul chegou aos canais oficiais. Estratégias de grandes economias como o Reino Unido, Estados Unidos, Japão e relatórios da União Europeia mostram que ocorreram esforços sérios de lobby por trás disso. A segunda solução com energias renováveis é a do hidrogênio verde. Assim, é suficiente usar energia renovável de fontes como o vento ou o sol para alimentar a eletrólise em grande escala. Claro, isso não produz emissões de carbono. Como resultado, você obtém hidrogênio realmente limpo. No entanto, apenas uma pequena fração do hidrogênio hoje é verde, e na verdade ainda é bastante cara em comparação com outras formas. Mas isso tende a mudar por dois motivos. Por um lado, os eletrolisadores estão ficando mais baratos porque estão sendo desenvolvidos projetos maiores que permitem a redução de custos com a industrialização. Em segundo lugar, os preços das energias renováveis têm caído e continuam a cair. Assim, o hidrogênio verde será mais barato que o hidrogênio azul por volta de 2030, e mais barato que o hidrogênio cinza por volta de 2050. Infelizmente, a produção em larga escala não é tão simples. Um dos grandes desafios é a densidade de energia relativamente baixa do hidrogênio. É preciso cerca de três vezes mais espaço para armazenar a mesma quantidade de hidrogênio do que o gás natural, por exemplo. Portanto, provavelmente teremos que construir muitas novas instalações de armazenamento dependendo de quanto o hidrogênio realmente precisamos. Além disso, o desenvolvimento do hidrogênio como combustível também pode criar novas oportunidades de emprego e crescimento econômico em vários pontos relacionados. Também poderia ajudar a diversificar as fontes de energia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Segundo previsões, o hidrogênio poderia cobrir até 20% de nossas necessidades energéticas, enquanto hoje praticamente não existe. Mas este é apenas o cenário mais otimista. Concluindo, o hidrogênio é um combustível promissor que apresenta muitas vantagens em termos de redução das emissões de gases do efeito estufa. Mas requer um investimento significativo para se tornar uma alternativa viável aos combustíveis fósseis. É importante continuar a estudar e desenvolver esta tecnologia para realizar todo o seu potencial. E isso sem deixar de explorar outras fontes de energia renovável e tecnologias eficientes para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Também é importante considerar os impactos econômicos e sociais do desenvolvimento do hidrogênio como combustível, bem como as formas de gerenciá-los de forma eficaz. Se você gostou deste tema, não hesite em curtir o vídeo. Para assistir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal. E acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. Ah, e ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo e nos encontraremos muito em breve aqui no Atec-PT. E ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a 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 um dos primeiros.